Essa simpatia que eu vou ensinar pra vocês é muito poderosa pra quem tem dinheiro pra receber, uma pessoa caloteira que não paga, tá? O pessoal tá pedindo um comentário aí e eu lembrei de fazer. Uma pessoa que não te paga, tá te rolando, né? Tá dando caô em você e você precisa receber isso aí. Você vai o quê? Pedir pra seu Zé Pilintra. Zé Pilintra, tá? É o camarada, é o cara. Malandro é malandro e mané é mané. Você não vai ser mané. Você vai ser malandro na força do seu Zé Pilintra. E o seu Zé Pilintra vai trabalhar, né, Pai? Vai trabalhar com muita força. Se o Zé vai precisar de uma vela, pode ser branca. Mas a vela do Zé Pilintra é branca com vermelha. E você vai acender, tá? Preste bem atenção. Aqui já tem uma vela acesa, que é uma capelinha. Com a acesa da vela aqui. Você acendeu a vela, primeiro acenda a vela. Você vai pegar sete cigarros de palha, tá? Você compra em casa de artigos religiosos no meu site, que é www.unigilassol.com.br, tá? Barzinho também tem. Tem barzinho também, tem qualquer barzinho aí, né? Carinha. As sete cigarros de palha. Em cada cigarro de palha, você vai escrever o nome desse devedor. Da caloteira. Da caloteira, da nocega. E vai escrever o nome dela. Se não tem o nome, bota o primeiro nome. Se tiver apelido, coloca o apelido. Gente, o Zé Pilintra é maravilhoso. O Zé Pilintra, ele trabalha de verdade, desde que esteja a fé. Eu tenho uma fé muito grande no seu Zé Pilintra. Vou contar uma história pra vocês, bem rapidinho, que eu gosto de contar a história. Mas é uma história verdadeira. O terreiro era bem pequenininho, era menor que essa capelinha aqui. E o Zé Pilintra trabalhava comigo. Pra quê? Pra benzer o povo, pra descarregar o povo. E o Zé Pilintra falava, sim, pro pessoal que tava ali, mais chegado, que um dia eu ia ter um terreiro grande, com imagem de mais de dois metros de altura. Que ele tava falando, sabia que muita gente ali não acreditava. Mas eu ia ter... Que a primeira imagem ia ser a dele. Aí eu... Quando ele ia embora, né? Ele ia embora. Eu ficava normal ali. O povo tava rindo de mim. Ria de mim. O povo ria. Falando o que ele falou. Falando o que ele falou. O Zé Pilintra falou assim, que tu vai ter um terreiro grande, com imagem de dois metros de altura. Que isso, isso, e ria. E eu via que era um tom de deboche mesmo. Era debochado mesmo. Era ironia mesmo, deboche mesmo, tá? Bully mesmo, tá? E eu sofria com aquilo. Aí eu dizia, querido, mas eu baixei o Zé Pilintra pra bezer os outros, agora ele vai ficar contando lorota aí pros outros? Eu trago ele pra descarregar os outros, depois ele vai embora, eu viro chacota dos outros, eu viro, né? Eu viro aí... Zorra dos outros, os outros falaram de mim, e eu vi o povo rindo. Mas toda vez que ele vinha, e ele falava. Aí baixou o Zão, e tudo aconteceu. E a primeira imagem que chegou no Templo Girassol, foi a imagem do seu Zé Pilintra, com mais de dois metros de altura, tá? Eu já gravei alguns vídeos, aqui eu não tô com ela aqui, mas eu já gravei. Tô no Templo Girassol, que aqui é a capelinha. Mas essa é a primeira imagem que eu tive, no tempo que baixava o seu Zé Pilintra lá, hoje nós temos uma imagem no Templo, com mais de dois metros de altura. Foi a primeira imagem. E tudo que ele falou, se cumpriu. E eu tenho uma amiga, né? Que na época, ela ia no terreiro, hoje ela faz parte com Polícia Federal e coisa e tal, e faz uns meses que ela veio, e ela nunca tinha entrado no Templo Girassol, quando ela entrou, ela ficou extasiada, que ela era uma das pessoas que ria, e debochava. Ela ficou extasiada. Ela disse assim, olha, tudo que o seu Zé Pilintra falou, eu não acreditei, mas ele fez muito mais do que ele falou. Porque ele falou que ia ter uma imagem com mais de dois metros de altura dele, tá? E não tantas imagens assim. Então, ela ficou assim, extasiada, achou tudo muito lindo, se emocionou. Por quê? Porque o Guia fala, às vezes o Guia fala com você, às vezes você acha que vai acontecer amanhã. Calma, filho. Às vezes você faz uma simpatia do pai William aqui, e acha que vai acontecer no outro dia. Não é mágica. Você não tá trabalhando no circo, né? Você não tem cartola. A pessoa, às vezes, faz e esquece quando vê lá na frente, um ano, dois anos. Porque, às vezes, escuta bem o pai William, às vezes você não tá preparado pra aquilo. Se o teu amor voltar naquela hora, não é a sua hora. Tá entendendo? Tudo tem uma hora. Os guias sabem trabalhar. Eu já fiz trabalho, né, pai? Que, às vezes, a pessoa fica até brava. Daqui a pouco, lá na frente, a pessoa vem me agradecer, porque deu certo. Porque os guias, eles querem o melhor pra você. Os guias, eles querem caminho pra você. Por quê, pai William? Porque eles vêm pra evolução. Eles querem evoluir. Então, quando, claro, se você pede o mal pra eles, pede o mal, eles vão fazer. Só que quem apanha na vida é você com isso. Porque tudo tem um troco. Não adianta. Tem mesmo pra... Tem, sim. Tá? Tudo que o homem semear, ali corre. Agora, a gente não aguenta, né, gente? Se uma pessoa faz mal pra gente, Eu sempre digo, se eu tenho guia, eu não preciso fazer mal pra ninguém. O meu guia vai prestar conta e tomar conta. Mas tem hora que a gente é carne, né? Tem hora, né, que a gente perde a paciência. Tem hora, né, que a gente quer meter macumba no rabo dos outros. Sim, pronto, e acabou. Não vamos dizer que somos santos. Ninguém é santo. Aí tem gente aí, eu terreiro esses dias. Tá me ensinando um negócio? Eu já falei até em outro vídeo. Eu tava lá, a mulher disse, isso aí não é quimbanda nem candomblé. Isso é uma vergonha. Claro que não era quimbanda nem candomblé. Era quimbanda. Não quimbanda nem candomblé. Era quimbanda. Então tem gente que não sabe de nada, se acha que sabe tudo. Na internet tem um monte de fiscal, né, palha? Isso é isso aí. Eixi, você sabe tudo, tudo. Você vai ver a vida deles, não tem onde cair morto. Ah, eu vou deixar uma observação aqui, tem uns... Pode falar. Umas páginas, né, no Facebook, marmoteiros de plantão, e tudo, é clube da marmota, não sei o quê. E às vezes são pessoas assim que... Que não tem onde cair morto. Não, não tem onde cair morto, e assim, pegam fotos lá que... Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E assim, se tá funcionando pra mim, se tá funcionando pro pai, Falou tudo. Por quê? O que importa é isso, né? Isso, tá dando certo. Tá dando certo. O que importa é isso. Agora a pessoa pegar e ir lá, pega uma foto de um trabalho que você fez com carinho, e coloca lá e começa a ir fazendo você de chacota. É tão feio isso, né? É feio, porque isso denigre a religião. Não, e aí, aquilo que o senhor falou num vídeo passado, de que é a própria religião que fala mal dos outros. Mas quem é que nos persegue a vida toda? É a da religião. Na minha cidade, pai, eu ia todo mundo... Claro que não, gente. Claro que não. Eu fui perseguido, eu peguei macumba, até cabeça de macaco. Mas o macaco era mais inteligente do que eu. Porque eu tava fazendo as coisas certas, então nunca pegou nada. Mas eu pegava ebola uma atrás da outra. Você começa com o seu terreiro aí, você vai pegar um monte de ebola na sua porta, tá? Mas se você tiver certo, se você tiver rezando, se você tiver tanto de comer, tanto de beber, não vai acontecer nada com você. porque os guias, eles também fazem a parte dele. Eles sabem quem tá certo e quem tá errado. Então, a pessoa que denigra a religião, a pessoa que... Tem muita gente que não faz nada. Ela só sabe meter o pau, só sabe falar. Tem gente que vai em terreiro só pra falar mal. Então, eu tenho um terreiro bonito, então, eu sou convidado no terreno pequeno, terreirinho pequeno, eu chego lá, vou meter o pau no terreiro do Pai Santo, eu não. Se eu fui convidado, eu tenho que respeitar o lugar. Eu fui lá porque eu quis. Então, se eu chegar lá e ter um jeito de trabalhar diferente, que às vezes eu vou, tá entendendo? Eu tenho que respeitar o lugar, desde que seja com óbvio, com jeitinho, porque cada Pai Santo tem uma panela diferente. Não é eu que vou chegar lá e vou mudar aquilo lá. Quem sou eu pra fazer isso? Mas tem muita gente que se sente um bambambão, rei da cocada, mas não tem onde cair morto. É isso que me dá nojo, tá entendendo? Então, tem que parar com essa perseguição, parar de ficar falando, parar de usar a internet. Vai trabalhar, vai evoluir, vai crescer na vida, tá entendendo? Vai atrás de axé, vai dar de comer, vai dar de beber. Para de ficar querendo crescer nas costas dos outros, criticando o terreiro, criticando o outro na internet. Vai cuidar da sua vida. Coisa feia isso. Às vezes pega uma pessoa lá, tem isso também, Pai Lê. Porque aqui é um terreiro grande, então tem um terreiro pequeno. Chega uma pessoa que ela não tem a experiência dentro da religião. Aí baixa um guia, entorta pra lá, entorta pra cá e tem um trajeto diferente, porque todos os guias, eles não vêm com... Eles vêm o quê? Pra evoluir, tá? Eu conto uma história aqui que eu vou contar rapidamente. O pai Lê não gosta que eu estenda muito com os vídeos, mas eu vou falar porque eu já tô falando. Antes, eu tinha um pai de santo meu amigo e quando ele baixou seu seto facada a primeira vez, seto facada, pegava a galinha, mordia o santo, corria e comia copo. Ou era? Era um eixo, sempre foi um eixo maravilhoso. Ele precisou o quê? Ser doutrinado. Então, às vezes, tem uma pessoa lá, tem um jeito de cantar diferente, um dançar diferente. Ó, isso aí não é eixo, isso aí não é baiano, isso aí não é pomba gira. Quem é você? Tá entendendo? pra julgar as coisas. Quem é você pra julgar as coisas? Vai cuidar da sua vida. Não tem nada e quer julgar. Ó, o jeito de sair, isso aí é uma pomba gira. Isso aí é igual. Que vergonha pra nossa religião. E o quê que você tá fazendo? Nada. Vergonha é você que não faz nada, tá? Numa cena de uma vela, vive o dia inteiro na internet, tá entendendo? Metendo palmos outros. Isso é vergonha. Só que eu digo pra você com convicção, tá? Você pode estar do outro lado, mas o guia presta a conta e toma a conta. Eu não vejo, mas o guia vê. Vê pra ver. Presta a conta e toma a conta. Não é verdade? Presta a conta. Com o guia não se brinca. Pensa, tá ali na internet, ó, que avente sem me enxu. Ó a cara daquilo ali. Ó, ó o jeito. Às vezes a pessoa não tem uma roupa bonita pra sair numa saída de santo, ela sai com a sua, olha, o que é que é isso? Aí se a pessoa sai com uma roupa bonita, ai, pra que tanto luxo? Pra que tanto isso? Vai cuidar da sua vida, satanás. Vai cuidar da sua vida. Vai ler, vai estudar, vai evoluir, vai comprar um espelho e vai olhar. Tá entendendo? Em vez de ficar falando mal dos outros, já quase me espritei aqui. Já quase me espritei aqui. Então são sete, opa, ráfio, cara, caiu? Não, mas caiu porque o seu Zé Pinita já fez milagre do outro lado. Não é verdade? Caiu no junto. Rapaz do céu. Tu sabia que eu quase espritei? Por pouco que eu não espritei? É porque eu segurei. Eu fico indignado com gente, tá? que não faz nada e quer botar pitafo na vida dos outros. Ó, sete cigarros, escreve o nome do caloteiro, né? E todo dia você acende um pro Zé Pinita, não é verdade? Isso. Que hora? É bom às seis horas da tarde numa hora grande. Tá? Fulana, Margarida, aqui, ó, quero meu dinheiro. Presta conta, eu vou salavar, seu Zé Pinita. Salavar. Dá uns três tragos, vaporiza assim no Zé Pilita com amor, com carinho que ele entende, tá? E coloca nos pés dele. No outro dia, seis horas novamente, Salavar, seu Zé Pinita, ontem eu falei com o senhor, Pururu e Parará, tá? Eu vou acender novamente. E também, sempre com a cachaçinha, né, Pai Lê? Sim. Com a cachaçinha. Se quiser, dá uma cachaça no primeiro dia, aí despacha, tá? E todo dia. Quando ter sete dias, você entrega tudo para o seu Zé Pilita, já fumou os tocos, joga no lixo, gente, tá? Não complica a vida dos outros. E no sétimo dia, coloca aqui, ó, a cachaça no copinho do seu Zé Pilita e coloca aqui o nome da pessoa com seu nome em cima e reza e pede. Saravar, meu pai, saravar, seu Zé Pilita, salve a um bando aqui em banda, comigo ninguém brinca, seu Zé Pilita é amigo, seu Zé Pilita é companheiro, seu Zé Pilita é do meu lado, você vai pagar o meu dinheiro. Seu Zé Pilita é do meu lado e você vai pagar o meu dinheiro. Saravar, seu Zé Pilita. E muita macumba no rabo dos outros.